Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos estudar sobre sinais de pontuação. E, como podemos nos lembrar, os sinais de pontuação nos auxiliam a passar ideias e expressões por meio da escrita. Na aula de hoje, estudaremos e aprenderemos sobre como usar o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os dois pontos e o travessão. Para começarmos, vamos fazer a leitura de um conto chamado O Baú Secreto da Vovó. Quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. Na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava em Santos. Trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse, Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto! Nada com uma curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovô abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? Uma régua esquisita, respondi. Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola, levava uma batida na palma da mão. Não acredito! E por que a senhora guardou este treco horrível? Para lembrar que a gente precisa ser mais forte do que as injustiças. Olhe, meu dedal preferido. Foi com ele que eu costurei esta roupa. E ela me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. Você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô. Você nadava de vestido? Sim, e era considerada atrevida. Mas foi assim que conquistei o seu avô. Nadando de roupa? Eu vinha de uma família pobre. Seu avô, não. Ele lia, gostava de dançar. E de nadar também? Sim, e por isso fiz este maiôzinho. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha perdido o chapéu no mar. Ele, como era um cavaleiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então, apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. Foi assim que vocês começaram a namorar? E logo me casei. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade e o maiô, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olha esta caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu. Não é linda? Vovó mostrou para mim outros objetos. E assim, fui descobrindo que se não fosse o mar que eu temia, não haveria o encontro de meus avós. E que viver é saber perder o medo de tudo que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Pois bem, pessoal, o que acharam deste texto? Vimos que se trata de uma menina que tinha medo e percebeu que o medo que tinha do mar uniu seus avós e isto a fez refletir sobre como o medo pode aparecer como algo interessante. E neste texto podemos notar a presença de ponto final, dois pontos, ponto de interrogação, travessão e ponto de exclamação. Agora, vamos aprender sobre como estas pontuações devem ser usadas. O ponto final é a pontuação que nos indica que uma frase foi terminada, ou seja, que a ideia transmitida naquela frase já foi dada. Por exemplo, a frase você sabia. Como podemos notar, esta frase nos indica uma mensagem com a ideia concluída e, por isso, usamos o ponto final. O ponto de interrogação nos indica que a frase escrita é uma pergunta. Por exemplo, vamos utilizar a mesma frase dita no exemplo do ponto final, pois, ao usarmos o ponto de interrogação, temos Você sabia? Neste caso, podemos ver como a entonação é importante, pois, quando não a usamos, a nossa frase muda totalmente de sentido, assim como quando usamos o ponto de exclamação. Esta pontuação nos indica uma frase exclamativa, ou seja, dotada de expressividade. Por exemplo, Você sabia? Neste exemplo, se compararmos com os outros, vemos como a entonação é realmente importante para nossas frases. A forma com que falamos é muito importante para que a ideia correta seja passada. Por isso, devemos nos atentar para sempre usarmos a entonação correta. Os dois pontos nos indicam que, em seguida, haverá uma fala direta, que pode ser acompanhada por travessão, uma citação, ou seja, algo dito por outra pessoa e que deve ser acompanhado por aspas, indica que algo em seguida será explicado e também pode nos indicar uma sequência de coisas, como uma enumeração. Por exemplo, Maria então disse, Olá, Joana! Nesta frase, vemos que os dois pontos estão nos indicando que, em seguida, haverá uma fala direta, e isso podemos afirmar também pela presença do travessão. Segundo exemplo. Como diz o ditado, A união faz a força. Neste exemplo, vemos que os dois pontos estão indicando uma citação, e, por isso, a frase em seguida está acompanhada por aspas. No terceiro exemplo, vemos a seguinte frase, É sempre a mesma história, brigam e depois fazem as pazes. Neste exemplo, a ideia que temos é a de uma explicação, ou seja, os dois pontos nos indicam que, em seguida, haverá uma explicação, como esta que vemos na frase. No último exemplo, temos a frase, Precisamos comprar arroz, feijão, batata e alho. Nesta frase, vemos uma enumeração de palavras, ou seja, uma sequência de palavras que são seguidas após os dois pontos. Outra versão pode nos indicar o início de uma fala direta, que também é seguida pelos dois pontos, como vimos no exemplo da frase, Olá, Joana! O travessão também pode nos indicar frases explicativas. Por exemplo, Aquela mulher, alta e loira, uma bela donzela, sentou-se ao meu lado. Nesta frase, encontramos informações que nos explicam sobre a moça, e, por isso, podemos pôr esta explicação entre travessões, como vemos no exemplo. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, nos relembramos sobre alguns sinais de pontuação. Vimos que o ponto final é responsável por finalizar nossas frases. Já o ponto de interrogação, em formar perguntas. E o ponto de exclamação, em indicar frases com expressividade. Vimos que precisamos estar muito atentos com a entonação dessas pontuações, de modo a evitar erros. Vimos também que os dois pontos podem nos indicar quatro coisas. Esta pontuação pode nos indicar que, em seguida, virá uma fala, uma citação, uma explicação ou a enumeração de algo. Já a outra versão pode nos indicar que a frase que virá em seguida será uma fala direta, e também que a frase que se segue é uma frase explicativa, como vimos nos exemplos. Não se esqueçam de como devemos usar cada uma dessas pontuações na hora de escrever algum texto, e também de como elas são importantes para que consigamos passar nossas ideias da melhor forma. Ótimos estudos e até a próxima!